Olá gente, a paz do Senhor. Hoje, hoje, ó silêncio pra Tietchan falar. Hoje nós estamos aqui em Caculo Cango, né? Diga a paz do Senhor. Paz do Senhor. Fala a paz do Senhor pros irmãos do Brasil. Paz do Senhor. Fala? Fala a paz do Senhor pros irmãos do Brasil. Paz do Senhor. E agora eles vão cantar um louvor aqui que eles sabem. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá bom? Vamos lá? Sim. Comecem. Sai a curta já ficou. Vai lá. Vai. Vem aqui, você que vai começar. Não é esse. Não, é esse mesmo que bebia. Vem cá. Você vai começar. Como que você chama? Paz assim. Fala assim o meu nome. Paz assim. Começa a louvar, vai. E vocês vão com as palmas. Irmão, ouve a pia. Irmão, ouve uma pia. Em sinais de amor e sai a curta já ficou. Mais alto. Agora seu amor e sai a curta já ficou. Agora seu amor e sai a curta já ficou. Não é esse. Irmão, ouve a pia. Irmão, ouve uma pia. Em sinais de amor e sai a curta já ficou. Irmão, ouve uma pia. Em sinais de amor e sai a curta já ficou. Fala, meus irmãos. Meus irmãos. Do Brasil. Do Brasil. Ore por nós. Ore por nós. Aqui em Capulucango. Aqui em Capulucango. Aqui em Capulucango. Que é em Angola. Que é em Angola. Nós agradecemos. Nós agradecemos. A Deus. A Deus. Porque até aqui. Até aqui. Ele tem nos ajudado. Ele tem nos ajudado. Alguém quer falar alguma coisa para os irmãos do Brasil? Alguém quer falar alguma coisa? Cantar um louvor? Falar alguma coisa? O que? Tem alguém? Tem ou não tem? Não tem, né? Então, palmas. Vem alegre para Jesus. Isso. Isso.